Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Tudo o que você precisa para esse reconhecimento da verdade, sobre quem você é, é desta observação direta de todo esse movimento da mente presente. Comece pela observação do movimento dos pensamentos e dos sentimentos. Dê atenção a isso. Em geral, nós não fomos educados, ensinados nessa direção. Nós temos vivido como nossos pais, como nossos avós, dando sequência à vida de uma forma automática, mecânica, inconsciente. Esse trabalho aqui propõe para você a auto-observação. A auto-inquirição. A investigação da verdade sobre quem você é. As pessoas querem se ver livres de conflitos, de contradições, de sofrimentos psicológicos. Elas têm perguntas, por exemplo, como lidar com a ansiedade. ou perguntas, como resolver os problemas, ou como encontrar a felicidade. são perguntas que o ser humano faz. Aqui eu quero lhe convidar a descobrir a resposta para isso. dentro de você mesmo, dentro de si mesmo, dentro de si mesmo, dentro de si mesmo. O fim para essa confusão interna, para essa ilusão desse sentido egóico, desse sentido do eu, é a resposta para isso. Nesse canal, assim como em encontros online, como nós fazemos, encontros presenciais, inclusive retiros, nós estamos trabalhando com aqueles que se aproximam para lhe mostrar que é possível a vida livre do sentido do eu, do sentido egóico. Tudo o que você precisa é ter um interesse nesta auto-investigação, nesta observação do movimento da mente dentro de você. O que você precisa é de autoconhecimento. Eu não me refiro a teorias, nem teorias filosóficas, nem religiosas, nem psicológicas. O ser humano é muito é muito tendencioso a essa busca de informação em livros, em ouvir palestras, em estudar intelectualmente o assunto, acreditando que essa compreensão intelectual, verbal, irá lidar isso. Na verdade, isso se torna um empecilho aqui. Olhar para si mesmo requer que você olhe para aquilo que aqui está presente, sem ter ideia ou conceito sobre isso, sem impor uma nova crença sobre essa percepção, sobre essa visão, sobre esse olhar. Olhar para aquilo que surge sem julgar, sem comparar, sem rejeitar e também sem analisar. se você tem um prévio conhecimento teórico, verbal, isso se torna um impedimento. Aqui, por exemplo, em nosso canal, eu tenho falado sobre o despertar espiritual e o despertar da Kundalini. Mas eu não entro em detalhes desses aspectos mais teóricos sobre isso. Para que, teoricamente, conhecer o que é Kundalini? Saber dar uma explicação baseada no que você leu, sem um contato direto com essa realidade, o contato com esta consciência, com esta presença que é Kundalini? Então, teorias não ajudam? Então, teorias não ajudam? As teorias, as crenças, elas podem ser obstáculos, elas podem atrapalhar. Aqui, o trabalho de autorrealização consiste em desaprender tudo aquilo que você acumulou psicologicamente, internamente. tudo aquilo que é parte desse conhecimento, que é o conhecimento que o eu tem, que o eu possui, que o eu domina. Aqui se trata em ver o movimento do eu. Apenas ver, sem julgar, sem comparar, sem avaliar, sem analisar, sem impor uma nova ideia ou comparar com uma crença que já se tem, olhar a mente. Olhar sem o sentido de alguém presente, olhando. Olhar sem o observador. Se o pensamento surge, é um pensamento sem o pensador. Se o sentimento surge, é um sentimento sem aquele que sente. Notem o quanto isso é importante. isso quebra com o sentido de separação, com o sentido de dualidade. Isso é direto dos Vedas, na Advaita, Vedanta. A visão dos sábios é essa visão, a visão da não-dualidade. não existe não existe esse eu, não existe esse observador, não existe esse pensador, não existe esse mim. Isso é uma crença, é um condicionamento psicológico. Esse eu que sabe, esse eu que sente, esse eu que vê. a vida acontece sem esse eu. Então, é importante você descobrir isso pelo autoconhecimento, o contato com a verdade que você é agora, com aquilo que você apresenta agora, sem nenhuma crença. Apenas a observação quebra essa dualidade. Olhar para o pensamento e não se confundir com ele. Olhar para o sentimento e não se confundir com ele. Olhar para uma emoção sem se confundir com ela. Isso é meditação. Agora, aqui. E você não se confunde com isso se você não coloca essa separação? E quando é que você coloca essa separação? Quando você quer mudar alguma coisa, quando você quer alterar alguma coisa, quando você não gosta daquilo que vê em si mesmo. Se você rejeita esse pensamento, julga, compara, quem está fazendo isso é o próprio pensamento, se separando criando essa dualidade, criando essa ilusão entre o pensamento e o pensador. E aqui você precisa aprender essa arte, a arte do autoconhecimento, a arte da meditação, descobrir como você funciona, descobrir esse condicionamento que é o condicionamento que é a consciência mental, essa consciência comum um a todos. Nós acreditamos ser indivíduos, nós acreditamos numa consciência individual, como se cada um de nós tivéssemos realmente uma consciência individual. Acreditamos na mente pessoal, como se cada um de nós tivéssemos uma mente pessoal. Isso não é verdade. Nós temos pensamentos específicos, bem particulares desse corpo, porque esse corpo viveu certas experiências, esse cérebro viveu certas experiências bem particulares. Então, existe essa memória particular nesse corpo ligado a essas experiências particulares, mas isso não cria uma identidade presente, isso não cria uma consciência individual. Isso é uma ilusão, isso precisa ser investigado. A consciência humana é a consciência de todos, é uma só consciência. A inveja é uma só, o medo é um só, o medo é um só medo, a inveja é uma só inveja, o ciúme é um só ciúme. Os objetos mudam para mecanismos particulares, objetos particulares de ciúme e de inveja, mas a consciência humana é inveja, é medo, é ciúme. Isso é comum a todos? Essa é a consciência mental, essa é a programação, esse é o condicionamento, essa é a vida egóica, a mente egóica presente em cada um de nós. O que eu quero dizer para você é que isso pode terminar, esse sentido do ego pode terminar, essa consciência comum a todos pode desaparecer aí desse corpo, do seu corpo. Eles chamam isso de iluminação espiritual quando existe o fim para essa ilusão, quando realmente pela primeira vez surge você em seu ser como real consciência, uma consciência livre de toda a separação da existência, uma consciência livre da inveja, do medo, do ciúme, livre da ilusão, do eu, e portanto livre dessa identidade egocêntrica, livre do egocentrismo, isso ocorre em razão do despertar, da Kundalini, do despertar desta presença, dessa energia divina que está dentro de você, despertar da Kundalini, despertar desta presença, varre por completo essa condição de consciência mental, que é insanidade. Existem diversas patologias, centenas de patologias, com nomes diferentes, representando esses quadros que são quadros de infelicidade para esse mim, para esse eu, a realização de Deus, o despertar da Kundalini, o fim desse sentido de separação é o fim da infelicidade, é a realização da felicidade de ser. Na Índia, eles chamam ser, consciência, felicidade, há uma expressão sat, sate, ananda, para o seu ser, para o seu natural estado de ser, onde não há separação entre você e Deus, entre você e o outro, entre você e a vida. Portanto, o nosso trabalho aqui é para o florescer daquilo que você é. Esse contato com a meditação é o contato com o fim dessa ilusão da separação. então, esse movimento caótico de pensamento desaparece. Esse monólogo que você tem dentro de você, esse diálogo interno que você tem dentro de você, essa tagarelice interna que você tem dentro de você. Eckhart Tolle chama de a voz na cabeça, essa vozinha na cabeça. isso é presença de desordem psicológica, isso se desfaz, está dentro desse condicionamento dessa consciência mental. A realização lhe coloca diante da consciência e você é essa consciência. A real meditação que é a real meditação prática aqui no canal nós temos uma playlist sobre a real meditação. A real meditação prática e sobre o despertar da Kundalini. Aqui nós aprofundamos com você esse e outros assuntos ligados a esse despertar. Além disso, nós temos encontros online e encontros presenciais. se isso é algo que faz sentido para você, deixe o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até a próxima. essa é a verdadeira suprema compreensão, a compreensão da verdade que você é. A verdade sobre si mesmo é a divina compreensão, o que é basicamente silêncio. permitiu . uma